E com o resto de informação... E começa! Valeu! E acabamos de ter uma informação aqui que você de casa não vai saber. Mas sim, o nosso convidado já vai começar com essa informação fervendo em sua mente. É verdade! Eu sou o doutor Renato. E eu sou o doutor Didi. Gostei. Gostou? E no programa de hoje nós vamos ter um cara que a gente é apaixonado. Ah, demais! Mas a gente nunca viu pessoalmente. É, e foi muito legal porque o encontro dos dois foi Ed no banheiro. Falando, na boa, a gente traz papel higiênico pra mim. Nesse momento o Jefferson chega, eu falo com o Jefferson e falo, Jefferson um segundo. Levo o papel higiênico pro Ed. Nesse momento o Jefferson fala, onde é o banheiro? E aí eu falo, aquela porta direita. Quando o Jefferson entra eu escuto... A gente nunca tinha se visto também, pessoalmente? Pessoalmente também não. Acho que não. Olha! Tá vendo os dois? A gente se viu bastante pelo Zoom que a gente gravou viajando no tempo com o Espereira. Isso aí! Eu faço o pai. É que faz o pai, meu pai e a Evelyn faz minha mãe. Olha que sorte! Então o papo vai ser bom. Jefferson Schrader tá aqui. Você deixa seu like, se inscreve no canal. E muito obrigado por estar aqui. 200 mil inscritos de meta. A gente tá com 190 e quantos hoje? 192. Caralho, ele diminuiu, tava 194. Não. Ninguém quer ver ele. É. O bom é que ele chutou muito mal. Ele chutou sem saber que você sabia. E aí quando a gente chegar em 200 mil, o Monk vai aparecer pelado aqui. Exatamente. 199. Bota 199. Então fiquem ligados. 194. Então vamos... Meta de 200 mil. Pelo amor de Deus. 6 mil inscritos. Jefferson merece. Não é nem pela gente não, é pelo Jefferson. É o Jefferson. Então senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos, muito carinho. Fio Fios. Jefferson Schrader! Muito obrigado. Quem já tem? Você já tem aí algum podcast? Sim, sim, sim. Ah, eu achei que a gente ia ter a virgindade dele. Nossa. Mas podemos fazer. Depois que a gente tira uma vez. Eu ontem tava num podcast, agora eu tô aqui também. É mesmo? Eu tô muito trabalhado com um convidado de podcast, na verdade. É verdade. Isso é bom. No currículo, sou o convidado de podcast também. Isso. É avançado. Suas experiências. Convidado de podcast. É. Tem uma galera que bota no currículo coisas assim que você fica... É o Vitor Sarro, o Diogo Defante. Essa galera toda é... Quem vai pra podcast. Vai pra podcast pra caraca. É verdade. Arrebenta muito. E o Jefferson também arrebenta porque você também é um fenômeno nas redes sociais. Eu assisto todas as suas dublagens de macaquinhos. De tudo. Eu amo. Teve das girafas. Porque teve uma temporada... Tem temporadas. Tem temporadas. Gente, são novelinhas. Isso aí. Porque o da girafa foi o que mais me ganhou. Porque uma girafa vai ver a girafa que acabou de ter fim. Ela tá falando... Ih, fulano sabe disso. É verdade. Cara, você cria essa história muito legal. Só vendo as paradas. É. Você brinca com a voz... Você brinca com a voz desde sempre assim? Então, eu costumo dizer que eu comecei a inventar uma resposta pra isso. Porque eu nunca pensei sobre isso. Assim... Só aconteceu. É, tipo, de brincar, né? Assim... Você também, né? Tipo... Não é uma coisa tão assim da gente que é muito louco falar sobre isso, assim. Sim. Tipo, eu... Depois eu pensei... Nossa, eu conversava com os meus pais na hora do almoço de personagem, assim. E... Mas pra mim isso sempre foi... Foi eu. Não uma coisa que eu olhava de fora. Pra mim é muito louco. Eu acho que fazer voz é uma coisa que todo mundo faz. Porque todo mundo tem uma voz. Então, assim... Não sei. Mas... Sempre fiz. O que valeu? E no colégio você... Então todo mundo sabia que você era o cara dessas vozes? É, não. Eu também não tinha... Eu não lembro de ter essa... Que as pessoas tinham essa imagem de que eu fazia vozes. Mas eu tinha essa coisa de imitar. Professor! Eu já fiz uma turma toda, por exemplo, amar um professor. Porque eu ficava falando de professor no grupo do WhatsApp, por exemplo. E eu fui vendo que as pessoas começaram a falar com o professor. Eu era professor tipo assim. Sabe? Porque interagiam com a imitação. Mas eu não sou imitador, né? Eu só brinco disso, assim. Eu pego uma característica de alguém e crio em cima daquilo, assim. Não sou um cara que, se você ouve, fica na dúvida se é a pessoa ou não, sabe? A voz, ela é meio que faz... Ela só faz parte da... Da... Da fórmula que você usa. Isso, é. Ela é só uma... Me estimula a criar, sabe? Eu sempre conto, por exemplo, a Cocola, que é uma alienígena que eu faço. Que fala assim... A gente... Oi, gente. Essa é a Etela. A Etela fala... Tudo bom na gente, tá? Essa é a Etela. A Etela é muito... É. A Etela fala na feminina e com sobrenoma na final. Isso. Tipo, o que que você tá pensando, Annenberga? Você tá maluca? A Cocola. É... É... E a Cocola, ela fala com o Dibody. Ela fala... Gente, annen... Annen, annen, Annen... Annen... E... Ela é inspirada... Por favor, fala mais um pouquinho. Caralho! A Cocola... Eu sou de Júpiter. Ah! Então... Eu moro, na verdade... Numa cidade que fica... É... Annen... Annen... você pega o buraco negro do lado de Júpiter e a gente fala assim porque Júpiter foi colonizado pelos egípcios e ela por exemplo é inspirada numa mulher que eu conheci que falava com sons entre as frases eu fiz meu monólogo no teatro e a mulher da recepção ela falava assim, gente ontem tinha muita gente aqui e aí eu pensei, nossa isso dá um personagem daí eu peguei a voz que eu faço da cocô é na região dela que é essa coisa aqui, meio assim e tem o e aí tem ela falando a feminina com sobrenomas porque ela mora perto de Marta ela mora perto de Marta e aí é outra colonização na rítmica essa também é inspirada em alguém, alguma pessoa? Nana Caíma, ela é invenção o nome dela é Nana Caíma Nana Caíma eu gosto desse nome, Nana Caíma Ana Montana é na linguagem indiana, né? é, tudo que terminar com Ana você bota você tem quantas personagens? ah, vai mudando assim, né? porque às vezes uma região de voz dá pra você puxar pra sim, dá pra um homem pra uma mulher, né? diminuir, sei lá mas eu tenho uns 20 personagens assim que eu considero com nome com personalidade com personalidade que eu sei um pouco da vida deles tem um universo, né? nessas pessoas aí que tu faz é, e aí que eu considero personagem tipo, eu começo a dublar os bichinhos às vezes eu dublo uma gata e um cachorro e ali crio ali uma personalidade mas aquilo pra mim não vira um personagem mas quando eu começo a fazer a novela tipo a Tia Nani que fala tudo bom que é a girafa a Alessandra que é a macaca eu amo a macaca é a minha favorita é, a Alessandra fala assim porque ela tem refluxo o macaquinho o macaquinho é o Tiago o Tiago fala assim o macaquinho tem o característico do porquê ela tem refluxo é que o povo escrevia a Alessandra fuma e não é porque eu dei aula muitos anos e aí a gente acaba tendo refluxo emocional refluxo emocional é porque as crianças enlouquecem a gente então a Alessandra ela é muito contínua muito educada mas você vê que é uma voz que por muitos dias quase explodiu dentro da sala de aula e por sorte o filho dela é muito bonzinho que é o Tiago nossa muito bom tem um vídeo que o Tiago faz que ela perde o Tiago não tem um desse é porque eu assisto eu já fiz muitos deles eu não lembro e de vez em quando eu mando quando eu acho um vídeo assim o meu inbox é um zoológico as pessoas filmam animais nas viagens e me mandam e te mandam que doido é muito legal o maior dublador de animais do mundo é o que eu chamava eu adoro e é uma troca assim porque eu só dublo que o vídeo me permite então por exemplo eu fiz uma que era um cachorro prensando um outro cachorro no portão e tem um cachorro latindo do lado eu pensei pode ser um cara brigando com o outro com ciúme da namorada e ela fica Gerson para Gerson aí tem uma hora que ela olha pro lado o cachorro aí eu botei ajuda Cíntia e aí é e isso é a coisa que as pessoas mais gostaram do vídeo ajuda Cíntia e acaba que não é porque eu quis botar ajuda Cíntia é que você fica ali olhando o que o bicho tá fazendo sabe caralho o detalhe dele de olhar pro lado você já é você tem que ficar olhando o ritmo do bicho da voz esses dias eu fui dublar uma preguiça aí eu pensei pô vou tentar dublar a preguiça falando rápido já que todo mundo faz a preguiça e não rola porque ela tá aqui então não vai ter uma voz que vai que ela faz assim né aí eu fiz ela bem gaúcha bem devagar falando que tava bêbada e tudo e tal e aí aí cola sabe ou o vídeo da preguiça que ela pega no galo e depois cai foi esse que você dublou é um que ela ela tá no meio da rua e ela pega aqui ó pra bater aí bota ela dela faz assim no final aí eu botei um barulhinho de chave porque ela tá dizendo que esqueceu as coisas no carro daí eu falei pegue lá no uno da tia aí eu botei um barulho de chave assim e o cara tipo quase encosta na mão dela pegue lá o uno pra tia isso mas ela tem muito ela tem muito aquele uno quadradinho essa tia ela tem ela tem esse uno ela tem essa voz isso isso e se uma preguiça tivesse um carro seria seria um uno com certeza o auê eu fiz perto do natal então eu dizia que ela fazia fios de ovos pra vender no natal e ela tinha dormido de madrugada na rua e se podia pegar os ovos pra tia lá no uno cara muito bom o cara sabe o que podia rolar de verdade agora o Discovery Channel o Animal Planet sim podia te dar um programa porra pô eu fiz um vídeo brincando com essa coisa de decoração de casa né que fala assim nós vamos reformar essa casa com apenas 3 dólares sabe e depois chegando o final tudo lindo e a pessoa olha tipo ficou maravilhoso mas você não sabe se a pessoa gostou sim e aí eu fiz um vídeo desse e o Discovery Home and Health procurou a gente o escritório e postou caramba mas tinha que ter um programa você pensa em fazer você faria um programa assim faria super nem que fossem umas pílulas pra passar nos comerciais mas eu acho que um programa mesmo o Animal Planet é o dia todo só animal é verdade pega um pedacinho assim de uns vídeos que eles já tem vocês já tem Animal Planet esses vídeos aí já tá no arquivo deles faz meia horinha e dá pro Jefferson e deixa ele brincar fora assim brinca meu garoto é isso é incrível esses dias eu dublei um que era da BBC o Instagram tirou por causa dos direitos autorais e tal caralho ah rola isso não tem isso se você pegar um Animal Planet ou um Discovery Home and Health mesmo pegar um programinha assim de ia ser legal ou as pílulas como você disse de pô ter uma piadinha ia ser maneiro pra caralho muito mas você começou a sua carreira fazendo vozes você é ator que a gente já fez até coisa junto a gente tava falando aqui antes sim é a fofoca de segundos antes de começar vocês não vão descobrir o que que é mas a dica é nós três fizemos esse mesmo mesmo programa mas mesmo sabendo qual é não vai dar pra supor a fofoca é exatamente fala mas você começou como ator lá no sul ou você veio pra cá eu fiz tipo dois anos de teatro no sul daí eu fui estudar pra fazer vestibular não estudava não passei em vestibular quase nenhum eu desenhava na época então tinha essa coisa de talvez eu fazer uma coisa com desenho porque dá medo de não ganhar dinheiro de não se dar bem na profissão mas eu tinha muita convicção de que eu queria trabalhar como ator e tal aí eu vim pro Rio estudei na Cal não era universidade lá na época não era graduação né e me formei no curso técnico minha família ficava falando pô faz uma faculdade e tal e eu dizia ah mas não sei e tal aí foi isso eu fiquei anos assim com difícil de trabalho e fazia teatro e meus pais me ajudavam no aluguel aí teve um ano que eu pensei meu minha intuição deve estar errada talvez eu não nasci pra viver disso aí eu pensei eu acho que eu vou pra Berlim que tem uma uma graduação aí na Alemanha que eles pagam pra você estudar teatro lá uma coisa assim eu pensei vou pra lá que pelo menos eu continuo fazendo uma coisa eu sempre quis morar fora do Brasil nunca morei e aí nesse ano eu pensei ah eu vou fazer meu monólogo também não tô desempregado não tô trabalhando aí escrevi meu monólogo fiz foi legal mas assim teve dias que tinham oito pessoas na plateia aquela coisa que a gente passa por isso que você vai fazer comédia triste né eu lembro de eu entrar em cena pensando meu Deus tipo como é você fazer as pessoas rirem tipo em oito pessoas e aí vai baixando né não é porque o meu nem oito tinha já fui pra duas pra ser então e aí um tempo depois eu fui indicado no prêmio do humor do Fábio Porchat ganhei ganhei em duas categorias lá com esse monólogo com esse monólogo e aí o Fábio e o Porta me chamaram pra fazer o vídeo do Porta lá o Fofoca de Mãe e viralizou o making of e minha vida mudou olha que doideira o making of mudou a minha vida que é que você tá brincando que o Porchat fala assim faz aí isso que eu falo naquela tarde eu estava tão nervosa e vocês parecem agora não tanto mas você e o Fábio na época as pessoas associavam muito eu achei que ele era um primo muitas pessoas falam que a gente parece é mas me dá uns troços eu tenho um negócio mesmo não sei o que é você tem um quê de Fábio Porchat isso não é bom é coisa meio de energia assim mas é tem uma vibe mesmo e quando o making of é uma parada muito legal que poxa eu vou pedir mas não sei mas Porta volta com o making of eles não te chamam pro especial de natal vão voltar com o making of vão ouvir um pedido no meio do buteco e é eu que tô sem totem? ué eu não tenho totem também olha quem tem totem dividindo com outro com o bené que nem o contrato é chique que tem um totem é eu tenho um eu vou mandar fazer o meu e vou botar aqui eu tenho mania de acender um cigarro imaginário quando é uma coisa que a pessoa se acha eu tinha até uma personagem que ela é bonita tipo ela é modelo e ela é muito gata e aí quando ela traga ela fica horrorosa tipo e ela volta a ser bonita porque não tem uma coisa de falta de óculos em quem fuma a pessoa quando traga fica meio sem óculos né a fumaça entra aqui a noite e sabe uma coisa que eu gosto quando a pessoa traga você tá conversando com a pessoa aí a pessoa fala assim mas então eu tava no eu tava dentro do Uber e aí eu vou falar um negócio pra você cheguei lá o motor estolhou na minha cara e disse assim porra que é isso cara ela trabalha na Globo ela trabalha na Globo ainda trabalha é o que? sininha de Paula sininha? tem um dublador Luiz Carlos Júnior que ele fala com essa voz Luiz Carlos Júnior eu acho que ele traga no começo do jogo ele está entrando em campo o time do Fluminense e aí jogando contra o Flamengo porque a voz dele é assim um dos maiores todos os fumantes do mundo tem uma voz boa eu não posso fumar nem cigarro imaginário eu adoro voz de cigarro porque você tem uma também tem a Rosana que ela é a fumante ativa sou professora de canto também aí tem a Meire que é ex-fumante já perdi bastante do pigarro porque já tem alguns anos que eu parei é isso e tem a Alessandra que tem repuxo emocional o que não é cigarro eu adoro voz de cigarro porque mostra uma vivência da pessoa você vê quantos anos a pessoa fuma essas pessoas que falam assim você vê que há muitos anos a pessoa fuma muitos anos tem uma pausa vai na janela eu comprava cigarro com cruzado eu fumava cigarro de chocolate aos três anos minha mãe era assim minha mãe começou a fumar com 14 anos minha mãe também minha mãe minha mãe a gente tava pensando outro dia aqui antigamente as pessoas fumavam dentro do avião você sabe que eu tava um dia eu faço essa personagem a Rosane às vezes eu deixava ela um pouco over pensava será que ela fala existem pessoas que falam tão destruído e um dia eu tava esperando o avião tinha uma mulher do meu lado e ela vontade de fumar antigamente tinha área de fumante aqui fora tem gente que assim tem gente que entra no aeroporto deve ser uma tortura porque o tempo do aeroporto do voo e de sair não pode fumar o meu outro cigarro vontade de fumar né meu filho deixa a gente chegar que eu aperto um mas esse negócio dessa senhora falando eu gosto do tom dela falando assim vontade de fumar né isso é como se você fosse falar isso é que quando a gente sente uma coisa com muita intensidade parece que o mundo todo tá sentindo não é aquele dia que você tá triste você pensa tá todo mundo mal hoje o dia tá tão estranho isso todo mundo concorda mas isso é muito essas senhoras essa energia dessa senhora são sempre pessoas legais descoladas porque o cigarro tira todo o estresse sabe o que essa pessoa fala eu sou pra frentex ela fala isso essa é a mesma pessoa que vai falar assim eu já dei uns beijos em Fábio Júnior quando ele nem era Fábio Júnior isso quando ele só era Fábio essa senhora essas características são ótimas de senhora ela fala também uma coisa pra cima de moar ela fala exatamente essa frase pra cima de moar todas essas frases assim comigo não violão comigo não camarão a minha mãe tem um negócio que ela faz assim como quem diz né então por exemplo ela tá falando com você ela tá te contando uma história ela fala não aí chegou pra mim olhou pra mim como quem diz né aí e continua a história como quem diz o que mãe aí a vizinha ela chegou pra mim e falou assim vizinho chegou olhou pra mim eu tô pra dentro de casa como quem diz como quem diz o que como quem diz fazendo isso mãe igual no sul no sul tem uma expressão que é eu digo não que também é assim fala assim hoje acordamos cedo eram umas oito da manhã arrumamos o carro era pra estar oito e meia na escola do Rodrigo chegamos lá os portões fechados eu digo não e eu digo não tem muito no sul mas eu digo não e ela as vezes intensifica e fala mas eu digo não sabe que é tipo não é possível cara isso é muito engraçado agora eu lembrei de outra do nordeste que você por exemplo a palavra i-e-e três letras significa tanta coisa quando alguém conta uma coisa pra você você fica surpreso e fala i-e-e tá ligado o oxe tem as entonações por exemplo oxe 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 é tipo oxe 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 o cara tá surpreso quando você tá feliz com alguma coisa você fala oxe quando você tá triste você fala oxe tá ligado várias entonações me dá um tom cavalcante perfeito era isso você acertou demorou pra ver um trocadilho um trocadilho é humor mais moderna me dá um tom e Jerry errou Jobim ai que pena que idiota tem que ter um pouco de idiotice também pra ter essa essa criatividade toda ah sim isso é porque você tem um outro olhar você olha pra um outro caminho a gente leva a sério o que não é levado a sério né assim né a gente dá valor porque é besta né é você valoriza o olhar da cachorra pro lado isso você valoriza três girafinhas duas girafas grandes uma filhotinha e você só tá ali olhando e você faz uma história em cima disso porque você tem uma visão aquela que é uma visão que vista pro lado de fora de idiota mas isso é bom pra gente idiota que pra gente é um elogio ajuda é porque conhece o Murilo Gan sabe quem é o Murilo Gan que era comediante sim claro que eu conheço o Gil é um grande pensador e ele diz assim a cabeça de um comediante de uma pessoa que pensa a frente diferente dos outros é o seguinte a primeira ideia é a ideia que todo mundo teve a segunda ideia talvez seja a ideia de que algumas outras pessoas tiveram e as primeiras pessoas não tiveram todas agora a terceira ideia é a ideia dos idiotas é aquilo que só ele pensou se você pensar na terceira coisa que vier na sua cabeça ninguém mais pensou algumas pessoas podem te chamar de idiota mas as pessoas que não são idiotas elas vão vir daquele seu pensamento que bonito nem existe Murilo Gan eu inventei isso agora inventou não mas é muito legal mas não é legal isso é a terceira é porque você pega pra um outro caminhaço é eu vejo isso por exemplo pra dublar os bichinhos tem uma galera que dubla os bichinhos e tipo ah o bichinho caiu aí a pessoa fala ai caí eu penso ah isso dá pra você fazer todo dia pega o vídeo e diz o que tá acontecendo eu as vezes vou tomar banho e penso porque que o bicho caiu o que ele tá fazendo e o lugar que o bicho tá parece uma escola um hospital é tipo esses dias eu dublei uma cadela que tá com um filhotinho na boca aí ela vai andando assim tem umas pessoas passando por ela aí ela vai e leva o filhotinho pra um tipo uma poltrona de carro que tá no chão assim aí ela deu pra esse poltrona de carro talvez ela foi lavar o carro com o marido no estacionamento do shopping eu fiz não acredito que você abriu a pole dentro das lojas americanas você ganhou um monte de presente da sua madrinha e você foi abrir a pole você foi abrir a pole aí passa uma mulher eu falei moça você quer ir com ela na salinha ela obrigada moça obrigada aí tipo você vai criando o negócio aí passa um outro cachorro aí ela Roberto acelera a lavagem do carro sabe pensando nessas situações assim cara isso é perfeito alguém já te chamou pra dublar alguma coisa um filme esse é o primeiro ano que eu tô trabalhando com isso eu vou fazer um de voz original de um desenho que vai sair no Brasil e é muito mais legal voz original não é dublagem falar pra galera como é que funciona a voz original é o seguinte antes de fazer um desenho geralmente tem as vozes do desenho então chega um roteiro a gente grava improviso igual um podcast e depois editam aqueles áudios igual a gente edita vídeo e aí desenha em cima dos áudios e é muito baseado na tua interpretação né é assim você é livre tem o roteiro e você pode dar umas criadas ali é muito legal e você fez com a sua voz ou você criou uma voz não é porque eu sei que o desenhozinho tipo se você tá com raiva e você dá com raiva e o bonequinho do desenho eles vão fazer com raiva baseado na tua entonação de raiva né é não é a minha voz todas são vozes diferentes é mesmo você criou é muito legal e a vontade de perguntar o que é é posso falar pra vocês depois isso também é uma coisa pra galera que está assistindo a gente essa coisa de contrato de confidencialidade que a gente tem né os programas pedem pra gente não contar isso sempre dá uma preguiça né quando a gente fica vendo entrevista a pessoa fala eu não posso falar mas é porque às vezes nem enrola às vezes demora às vezes você antecipa uma divulgação de um negócio que pode né acabar esfriando porque vai lançar lá na frente enfim e é bom que o pessoal já ficou curioso segue você no Instagram e fica ligado quando vier a parada mas é muito legal o Ed perguntar de dublagem porque o Ed ele tá fazendo um trabalho muito maneiro também de dublagem agora que ele é o é o Capitão Caverna ele dubla o Capitão Caverna pode fazer eu posso ele fala assim eu é o Fred tô só brincadeira é porque o dublador do Capitão Caverna infelizmente faleceu e aí eu fiz ele agora que a Warner comprou os personagens do Hanna-Barbera e o Capitão Caverna era do Hanna-Barbera e aí eles trouxeram pra o mundo do Scooby-Doo naquele no filme que saiu agora tem um ano mais ou menos que é um filme que conta a origem do Scooby-Doo muito bonito e aí eles viajam pelo universo e chegam no universo do Capitão Caverna e eu faço Capitão Caverna aí quando o Scooby aparece o Capitão Caverna faz oi espero que vocês entendam o tom amigável da minha voz cuidado com o cocô do pterodáptilo mas se cair na sua cara faz bem pra pele Capitão Caverna ai que legal essa voz não te machuca? cara machuca 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 é difícil eu consegui encontrar um jeito de fazer esse drive sem machucar tanto mas o pessoal sempre é muito legal comigo o Léo que me dirigiu o Manolo a Flávia Fontenelle que me dirigem sempre assim quando eu faço Capitão Caverna são muito legais comigo sempre botam em dias espaçados pra eu também não não gastar a voz assim toda num dia porque é difícil eu fico tentando descobrir como não me machucar a Rosana me machuca e o Bombeiro Brian também quando eu faço a voz do Bombeiro Brian bom demais e as vezes eu estico eu faço você já era e muita gente acha que você é o dublador dessas coisas do Discovery quando eu fiz a Kate que fala ai meu Deus a galera escreveu eu não sabia que era um cara que dublava as mulheres de dublagem oh meu Deus isso também virou meio que um bordão seu né filho é sim virou uma marca eu pago os direitos dessa marca sério oh meu Deus oh meu Deus é o nome da minha empresa inclusive oh meu Deus quando eu emito notas está escrito oh meu Deus produções artísticas que maneiro eu fui no Detran pegar minha carteira de motorista eu comprei meu carro pela minha empresa aí cheguei lá o cara olhou e fez porque ele viu oh meu Deus ai depois eu falei oh eu não sou religioso nem nada que eu tenho um personagem ai ele oh meu Deus e aí foi muito bom ele na Fiat na Volkswagen ele na BMW Oi tudo bem oh meu Deus oh meu Deus negocia com o nome da empresa né eu sou a Kate e eu represento a empresa oh meu Deus eu sabia quanto por cento de desconto e eu comprei porque tem desconto na CNPJ né algumas concessionárias pô não sabia disso tem quase 10% é mesmo eu tive de desconto eu tenho que tirar a carteira eu vou comprar um carro no teu CNPJ é mas agora agora não agora não está valendo comprar carro só se precisar muito agora está doideira mas você acha que a Kate foi a tua o teu grande a tua grande virada assim na tua carreira acho que sim acho que sim é tanto que eu já vi algumas pessoas na internet ele só faz uma voz porque eu acho que como essa voz é muito diferente né as pessoas acham que e eu acho que muda né dessa pra Alessandra por exemplo eu acho que é diferente mas a Kate o bombeiro Brian é mas a Kate eu acho que é a pra mim é a voz mais difícil de fazer e a mais fácil assim porque eu treinei então eu não escapo da voz dela muito de tanto que eu fiquei eu fiquei acho que uns dois anos abrindo assim pra fazer a voz dela eu não não fiz essa voz de cara assim é muito louco isso né muito como vai amaciando assim e como é agora eu estou curioso porque eu faço voz também né tá sendo legal como é que é o teu processo de criar uma voz tu fica eu fico repetindo assim que nem um maluco até achar até achar o que eu quero e acha ele tá fazendo sabe o que é o Paulinho Serra ele faz o Paulinho Serra negador não não é tá começando tá começando mas é o Paulinho Serra negando não é o Ed ele pega palavras depois ele vai pra frases depois ele consegue a imitação é mas é porque às vezes é igual a caricatura né às vezes um nariz já te mostra um pouco quem é a pessoa e acho que pra imitar eu não sou especializado em imitação né mas assim às vezes uma frase já te dá um caminho né pra você ir abrindo né eu pra fazer voz o meu critério mais é quando a voz me toma internamente assim por exemplo quando eu sinto que meu cérebro tá junto com o cérebro da voz sim tanto que eu abandono algumas vozes elas ficam fora de mim assim por exemplo você pode fazer uma voz aqui e tal 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 e isso não tá dentro de você mas se você bota ela dentro de você e os movimentos são dessa voz o cérebro parece uma pessoa que existe as emoções aí o corpo muda os olhos mudam né meninos sabe Stanislavis é Stanislavis Stanislavis eu acho que fazer voz é mais uma troca interna do que uma produção externa totalmente eu sinto isso você faz vozes eu faço imitações é uma parada diferente mas eu sinto isso por exemplo com o Faustão quando eu faço o Faustão o Faustão ele vive dentro de mim sabe tipo quando eu vou fazer um negócio eu consigo dar qualquer resposta que o Faustão daria faz uma pergunta ô Faustus tudo bem com você? porra tudo bem eu perguntei esse cara que pergunta que tá tudo bem você vê tem toda essa demagogia que você vai num podcast que tá tudo bem porra tá tudo bem a gente tá conversando há 30 minutos aqui fora e chega o Gordinho e pergunta se tá tudo bem é verdade é que eu sou muito fã do senhor desde criança é fã daí de criança já me chamou de velho tá vendo aí a gente vem pra cá o cara começa a esculhambar a gente vai lá fala aí Gordinho mas eu não quis ver eu tô dizendo que eu sou fã do senhor há muito tempo desde a época de perdidos da noite nem vivo em perdidos na noite porra tava trocando fralda e tem que dizer que até porra brincadeira uma coisa que eu gosto do Faustão é que ele reage dizendo as horas às vezes pra coisas que não precisa tipo ele diz como que é você tá fazendo protagonista ah eu tô amando e ele tá amando 5h45 e aí tipo a gente tem isso também com o Chico Anísio o Chico Anísio nas entrevistas o Chico Anísio já viu as entrevistas não sei se você já viu ele não começa falando boa tarde, boa noite ele começa fazendo o que? ele diz o nome de onde a história que ele vai falar aconteceu então alguém fala seu Chico como é que o senhor tá? Fortaleza 1954 eu Chico Cabeça de Porronca Boca de Amassacanisso e Chico Boutico aí outra entrevista dele Curitiba 1972 tava eu Paulo Garganta Mole Venta de Suvela e Pitágora o Grande Pensador não vai ter nada é sempre assim cara mas acho que também é um gatilho do cara mas é isso também mas é o que vocês estão de imitações e de vozes são esses detalhes às vezes que faz a característica do personagem ser muito marcante a imitação às vezes é uma característica bem pequena eu vejo o Tom por exemplo Tom Cavalcante ele algumas imitações dele não eram tão perfeitas mas a caracterização que ele fazia por exemplo Calbi Peixoto ele era o Calbi Peixoto ele se vestia de Calbi Peixoto ele não tinha um tom da voz tão forte quanto a do Calbi mas ele tinha os isso é legal o personagem existe dentro dele e uma coisa que eu já percebi que o espectador tem uma coisa meio generosa que compra a ideia acho que as pessoas às vezes compram a imitação mesmo que ela não seja perfeita até pra pessoa se divertir você vê que às vezes a pessoa bota uma dentadura uma coisa ali faz alguém e a galera rir porque tipo não fica ali dizendo nem é tão parecido porque tipo não precisa também né eu chamo essa imitação assim de imitação pica-pau maluco que não é o pica-pau que a gente gosta mas a gente aceita a ideia exato é o pica-pau é o pica-pau é porque às vezes a pessoa não é tão genial na voz mas ela é genial no que ela fala ou numa percepção exatamente e você é os dois você é genial na voz e genial no que você pensa na sua percepção você é roteirista também ou só seu roteirista você escreveu já alguma coisa assim pra fora eu eu escrevo pra mim né tipo escrevi o meu monólogo escrevi e todos os seus roteiros de vídeo é tudo teu tudo meu mas é mais daí eu escrevo na cabeça mesmo assim quando tô me arrumando tomando banho e tal da hora que eu paro eu faço às vezes eu anoto uma frase ou outra no bloco de notas mas eu não roteirizo meus vídeos mas é isso trabalhei na pandemia agora que ainda tá rolando pra sempre talvez eu trabalhei de roteirista daí pra um programa e tal mas mais como ator também mas eu adoro escrever adoro escrever lancei um livro de crônicas e contos agora vou lançar um de ficção também que foda eu gosto muito de escrever como é que chama teu livro o que eu lancei chama O Ponto O Ponto e a galera acha se... acha na Amazon mas chama O Ponto porque tem uma crônica que fala que nós somos pessoas sem um ponto final né de ter essa coisa de tal e também porque eu boto bastante ponto final em lugares que poderia ter vírgula e tal tipo tem uma pontuação meio estilizada é maneiro e dentro tem o dois pontos que é uma categoria de contos tipo historinhas assim de ficção pra criança pra adulto caramba que maneiro muito talentoso pois é e ainda esse menino não para esse menino não para inclusive fizemos até pra Deezer esses meses aí foi esse ano ainda né sim acho que sim que a gente gravou viajando no tempo com os pereiros foi no ano passado foi no ano passado foi no ano passado ele tá vindo pra agora e foi muito legal porque eu fui filho de Jefferson Schrader tu foi filho do Jefferson e de Evelyn Castro caramba eu fui filho dos dois e foi muito legal a ideia né de que era uma família que consegue viajar no tempo pelo microondas de casa caramba cara foi divertido de fazer e é meio culto ao mesmo tempo né puxa umas coisas históricas é bem é bem nível porta dos fundos nível porta dos fundos cara e também tava trabalhando não parou e fazendo isso Deezer fez mais podcast ah fiz assim né tipo de entrevista mas acho que eu não fiz nada de histórias seus conteúdos porra os seus conteúdos de voz acho que daria um belo podcast você com você mesmo é já me deu vontade de ter um podcast com os personagens assim entrevistando falando coisas tipo ter um falando de horóscopo sei lá sabe ah alô porta dos fundos agora que tá vindo com tudo com os podcasts podia fazer um podcast estão pensando em fazer estúdios aí isso é legal de você fazer o apresentador a apresentadora todo mundo junto os meteorologistas tudo é podia ter quadros assim vai falar do signo do entrevistado pode entrar as alienígenas é verdade é perfeito cara daria uma parte trágica da sua vida conversar com uma voz sensual é uma opção porque não outra coisa que eu sempre pensei pra você fazer um filme tipo o professor Aloprado onde você é todos os personagens eu tenho um projeto de um desenho animado né de eu fazer as vozes dos personagens também projetos né a gente tem muitos projetos como ator né pô mas é legal um desenho animado também seria maneiro mas seria um desenho animado seu você ou você pensaria em um personagem teria uma história toda ou seria um desenho seu do Jefferson mesmo não eu não estaria seriam só meus personagens mesmo numa cidade que acontecem coisas tem isso tudo porque seria legal tipo essa parada dos alienígenas de você colocar lá no papel desenhar sim onde você pode brincar mais com a característica do personagem tem isso tem um ilustrador que fez e tal isso é legal pra caraca cara o Family Guy por exemplo o Seth MacFarlane ele faz a voz de vários que nome bonito parece só perde olha o nome do meu filho vai ser Shredder Seth MacFarlane ele faz várias vozes ele faz o Brian o Brian o Stewie o Stewie que é uma coisa mais um e o Peter ele faz o Peter e faz o Giggory o Quagmire legal já tem quatro é mesmo e a gente não tem esse tipo de animação aqui no Brasil pois é quais são as suas referências o que você assiste o que você porque acho que também rola muito de inspiração pra fazer o que você faz você é um cara que assiste mais coisa que te dá risada ou você curte assistir mais assim por exemplo Paulo Incerra Paulo Incerra disse que o que inspira que o que inspira ele é assistir programas assim tipo Discovery Home Health casando não sei quantos dias e eu não abraço essas coisas todas e isso inspira também é esse tipo de dublagem eu muitas vezes paro pra ouvir a dublagem não sei se é por inspiração mas pra mim tipo é um produto a parte do programa né tipo tem coisas que dublado é muito mais legal né tipo você vai ver esses caras que vão comprar uma relíquia lá no interior aí tem aquela dublagem Caipira que não é de lugar nenhum do Brasil né é verdade tipo é muito legal né nós compramos essa vaca há seis anos eu adoro essas coisas assim né onde está Honey Boo o negócio desse é isso então isso me inspira de certa forma mas eu vejo muita coisa séria triste eu gosto de ver coisas assim tipo drama você já estava vendo de novo as pontes de Madison lá com a Meryl Streep e o Clint Eastwood são coisas que pra mim assim são tipo essas coisas mexem muito comigo assim leio sobre segunda guerra leio sobre sequestro tipo meu livro favorito é Não Há Silêncio Que Não Termine da Ingrid Bittencourt que ela foi candidata a presidência da Colômbia ficou anos na selva amazônica sequestrada nossa isso eu ia pra casa pra ler e agora eu estou lendo Harry Potter por exemplo porque também é uma história muito trágica é muito bom né muito então você deve ser louco por esses documentários de que bom que o assunto chegou nisso de crimes reais eu gosto disso porque eu amo cara eu amo eu gosto de coisas de espírito também de aparição é eu já mas eu gosto de ver eu sou aquele que eu tenho curiosidade pra assistir mas não tenho coragem então eu fico assim você sabe que eu tenho uma experiência com isso eu sempre gostei dessa coisa de espírito e eu frequento um lugar que fala de espiritualidade tal tal chama suki o maricari o lugar que eu vou é uma arte oriental tá boa essa história e aí um dia eu saí da minha casa e tinha um cara morto embaixo do prédio embaixo da minha rua lá ele tinha caído de um andame e o andame meio que caiu em cima dele ele tava fazendo uma obra então o cara tava deitado assim morto com uma com a dentadura dele quebrada do lado da boca dele olha isso e tava uma rodinha em volta do cara e eu louco tava indo na maricari olhei pro cara e pensei tô indo num lugar de espiritualidade se você quiser ir comigo pode ir eu pensei isso e eu fui fui lá tal voltei pra casa me arrumei fui no outback com a minha amiga voltei pra casa tipo era onze e pouco minha porta não abria quando eu voltei pra casa eu pensei meu Deus o cara tá dentro da minha casa eu pensei e aí a chave não virava da minha porta a chave não virava e eu pensei meu Deus o que eu fiz sei lá sei que eu comecei a rezar na frente da minha porta fui lá na portaria perguntei pro meu porteiro tem alguém na minha casa porque eu pensei às vezes alguém tá com a minha chave reserva alguém sabe aquela coisa que você começa porque não virava viajar a criar voltei daí entrei na minha casa meio rezando assim liguei uma música instrumental no YouTube deixei as luzes acesas a hora que eu deitei a luz do meu apartamento foi sabe igual de filme assim meu Deus sério aí depois disso você pensei meu tem coisa que não dá pra mexer pode não ter sido nada mas assim foi nesse dia que minha porta não abria meu Deus do céu a chave não virava assim caraca depois você procurou explicação disso ou não? ah eu comentei com algumas pessoas que entendem mais disso e falaram pode falar pra alguém a pessoa te seguir não pode tem que falar que Deus eu tenha vai embora é é eu rezar nossa eu tenho medo eu quando tenho medo quando eu tô em casa eu boto pra tocar a dança do Tchutchucão da Xuxa juro não é sacanagem não é sacanagem é as coisas ajudam né é porque ela começa falando assim pra espantar todo mal vamos dançar com o Tchutchucão mexe a cabeça com o Tchutchucão aí o diabo o diabo chega com você é mas é muito os espíritos tá tocando o Tchutchucão mexe a cabeça e aqui ó mas a Xuxa espanta a galera antes porra por isso que não não tem mal eles saem dançando um atrás do outro brother não tem não tem como ser mal o espírito prosperar com a Xuxa que tem pacto com essa galera ele é descredibilizado né com essa o Tchutchucão e tem Bilabilu também que é uma outra mas que ganha de outro Bilabilu eu não gosto não porque na escola eu me chamava de Bilabilu o meu também porque eu era gordaço e rosa e rosa pois é quando eu fui pra praia quando eu fazia férias de julho pra mim foi horrível junho pra mim foi horrível não o meu era toda sexta quando eu voltava da educação física depois do intervalo rosinha a galera fez ó Bilabilu o diabo ai 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 ó Rivera Bilabilu e mama brusqueta que me chamavam na escola eu quero que você se foda Rafael mama brusqueta chamava disso gordo desde criança ele fica triste com algumas coisas gordo desde criança ele tem lembranças sim ruins gordo desde criança o bullying foi bem triste mas mesmo assim estamos aqui sorrindo as vezes não isso é ótimo isso é a pessoa da nossa série isso é muito bom gordo desde criança a gente vai fazer podia mesmo né podia né porque a gente gosta de ficar cantando essas músicas de abertura de série como seria uma abertura de série de um homem que está comendo uma coxinha e se engaja na rua mas não morre caralho esse é o pior briefing de série só tem um episódio vai 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 o homem que se engasgou com uma coxinha o homem que se engasgou com uma coxinha ele deu uma mordida tava durinha se engasgou com uma coxinha o homem que se engasgou com uma coxinha e não morreu o homem que se engasgou com uma coxinha e não morreu ele deu uma mordida tava durinha ficou preso na garaganta mas depois engoliu! É o homem que se engasgou com uma coxinha! Não morreu! Episódio de hoje, o homem que se engasgou com uma coxinha. E não morreu. Versão brasileira, álamo. Isso era outra coisa que eu ficava puto, cara. Que que foi? Você nunca viu isso? Que é aquele cara do Discovery, que ele vai encontrar menina na Tailândia. Já viu? É o negócio. Cara, é muito difícil ser esse cara, que você fala... Ei, olha aqui ele! Pera aí! O maior torcicolo do... Oi! Ai, meu Deus! Caramba, voce! Que tem um episódio que eu fiquei chateado com ele. Qual? Que ele é muito grosso. Você sabe quem é esse cara, né? Ele foi muito grosseiro com a menina. Com a menina, ele tava na rua e ele começou a sentir calor. Assim, nas palavras portuguesas ele falou... Calou! Vou embora! Vou embora! E ele e a menina... Mas você não vai ficar aqui... Não, 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 não! Suando, suando, puto da vida. Quero ralar! Quero ralar! Quero ralar! Quero ralar! Quero ralar! Eu amo! Eu não abraço! Que tanto... Perfim... Perfim... Você tem algum personagem que te marca? Claro, você que faz as... As vozes e tal... Mas tem algum personagem... De alguma série especifica que você... Que aquele dali é engraçado. Tipo esse! Pra mim, de tudo que eu mais amo na vida... É a Aracida Top Term. Ai, perfeita! Ai, perfeita! Eu acho ela, assim... Tão maravilhosa... Tá bom, com mel. Que eu paro pra ver as propagandas dela. Eu só achei o insta dela lá. E ela falando... As coisas! Aí tem um, e ela fala e faz um, e eu acho isso tão incrível. Eu sei o que é. Olha. Um vibrador Bluetooth. Eu acho ela muito maravilhosa, sério. Eu também. Tinha que ter um programa assim, da Inês Brasil de correspondente, ela vendendo o produto e a Miriam Leitão apresentando. Isso é incrível. Caralho, é mesmo? Chama a nossa correspondente, tem Inês Brasil lá, já é isso, na rua. Graças a Deus. Foi na Alemanha. Isso, é. Porque o Brasil todo não tem força pra tirar esse homem. Vamos ter consciência, gente, em nome de Deus. Eu amo isso. Caralho, Inês Brasil é demais. É incrível, né? São pessoas incríveis. Ela veio aqui no podcast. Ah, é? E foi um caos incrível. Incrível. Teve uma hora que ela foi me dar um exemplo, assim, e ela tava falando um negócio e eu não entendi. Aí eu falei assim, eu não entendi ela. Vou te dar um exemplo. Imagina que você transou com a filha da Xuxa. Eu falei, caralho, isso é um exemplo, Inês. Que porra de exemplo. Ela é muito maravilhosa. Eu sou muito fã. Inês Brasil, volta, por favor. Por favor. É incrível. E a Narcisa também é legal, né? Pô, a Narcisa é outro... É um sonho ter a Narcisa aqui. Olha, a Narcisa é muito legal. Eu guardo a Narcisa. O quê? Ela falou pro cara assim, adoro esses sucos veganos. É, é, é. E é que ela tá na exposição no museu, que ela bota o microfone pra obra de arte. Cara, esse vídeo no museu é a melhor coisa do mundo. Fala pra mim quantos dólares. Fala só pra mim. Não posso, tá, Cisinha. Não posso. Isso, é. Uma partida de um dólar. Uma partida de um dólar. Não posso. Fala aqui no meu ouvido. Não posso. Não posso. É nesse que ela diz que a mulher... Que é uma mulher orgânica que faz. Mulher orgânica? Uma artista orgânica. Uma mulher orgânica. É uma sacada de alto nível de piada, né? Muito cara, muito cara. E quando a mulher chega e fala assim, não touch, exato. Não pode tocar. Isso, é. Não touch, não touch. Não é orgânica. É muito maravilhoso. Cara, eu acho... Sabe o que? Eu acho... Eu sinto que a Narcisa... Pessoal fala que ela é assim mesmo. Mas eu acho que ela faz de propósito. Eu acho que ela chega em casa e fala assim, Todo mundo acreditou hoje que eu sou doida. Hoje viralizei. Hoje viralizei. Eu estava em Copacabana na frente do prédio dela, esperando meu pai. Aí ela apareceu pra entrada e ela olhou pra mim e falou... Hi! Where are you from? Aí eu falei... Brasil, sou brasileiro. Aí ela... Oh, yes! Where in Brazil? Continuou falando... Continuou falando em inglês. Aí eu falei a Suzanta Catarina. Ela... E entrou assim. Maravilhoso. É, é tudo muito... É tudo muito bom, né? Muito, cara. O bom dela perguntar em inglês. Você falou, eu sou brasileira. E ela continuava... Continuava, porque ela não é naquele momento, né? A entidade ali é gringa. A entidade dela é gringa. A entidade daquela... A pomba girada é gringa. É gringa. É, pomba gyra. Pomba gyra. É uma pomba gyra. Uma coisa que me choca é que ela era casada com um boninho. É. Caralho, o filho do William Bonner? Exatamente. Isso aconteceu porque uma vez eu tava com o Ed e o cara chegou e falou assim... Um cara igualzinho boninho. Entrou pra trocar de roupa, não sei o que foi. Aí o Ed brincou com o cara... Tá atendendo o boninho? Aí o cara, o filho do William Bonner? Ah, que maravilha. Aí eu parei não, meu. Como se fosse um diminutivo. Mas na Globo tem o Boninho, tem o Boni, tem o Bonner, que é um outro. E tem o William Bonner, né? Tipo, tem quatro... E tem aquele ator também que é o Bonner, né? E o James Bonner. E tem o James Bonner, e tem o Super Bonner. Tem o Super Bonner. Inspiraram o jogo Bonner, né? Isso. É verdade. É toda uma franquia, né? E sabe o que é Bonner em inglês? Ereção. Ah, então é isso. Bonner era... Então, tipo, imagine que um americano chega aqui no Brasil e liga pra assistir o Jornal Nacional, quando aparece o nome lá do cara, na cabeça dele tá assim, caralho, o apresentador do jornal se chama William Pau Duraço. E aí você entende porque todo mundo tem cargo de poder. E o nome do diretor do Big Brother tem nome de pau, meio barro, meio tijolo. É o Boninho. Eu amo, a quinta série chegou, caralho. Força. Ai, meu Deus do céu. A gente tem daqui a pouco as perguntas que a galera fez. Muitas perguntas boas já estão recebendo. Já tá a galera já, né? Já tem uma galera mandando perguntas aqui. Nosso queridíssimo estagiário daqui a pouco vai ser demitido. Está separando umas perguntas pra você. Mas eu quero saber de projetos o que a gente vai ver. Momento TV Fama aqui no nosso podcast, porque a gente tem que ter esse momento aqui que a galera... Fala, Monique. Quer saber. Eu não falo com minha filha. Vocês... Piada pessoal com família que a gente nem conhece. Mas aí por que vem? Eu não consigo segurar. Eu não consigo segurar. Fala, Monique. Eu não falo com a minha filha. E o bom é que como a gente não se interessa por isso, parece que a gente pode fazer piada. É verdade. Não é a Sônia Abrão que vive de tragédia. É verdade. Isso aqui é tudo faz. A pessoa fala, não fala. É, né? Você... Você... Esse ano agora de 2022, você vai voltar a rodar... Você tá rodando com o seu monólogo? Você vai rodar Brasil com o seu monólogo? Você vai fazer filme? Vai fazer o quê? O primeiro que você vai fazer... Vai fazer o quê? Conta pra gente. Olha o que precisa. É uma loucura. Daria o frum. Ah, Brasil, we're a ride. I think I'm doing it. Eu do... Ele que é leste com a refrigeração. Então, esse ano pra mim foi o ano mais difícil de pandemia, trabalho. O ano de eleição pra classe artística é difícil também, né? É difícil pra caramba. Porque dá uma segurada em cultura. Não que essa eleição não tenha dado uma segurada na cultura. Não, tem os quatro anos de Bolsonaro aí e estão segurando a cultura, né? Mas... É... Agora eu tô mais trabalhando, assim. Então, tem a ideia de fazer uma série. Tem esse desenho, que eu não sei se sai esse ano. Tem um filme pronto, que talvez lance. Que maneiro. Tem um projeto no teatro também, que deu uma segurada por causa de ano de eleição. Mas, assim, tô... De tudo que eu tô mais em cima, é o livro que eu terminei de escrever agora e revisar. Que massa. Eu sei que você vai lançar esse ano. Não sei, mas talvez movimente esse ano pra, tipo, ter certeza que vai publicar. Legal. Pô, que foda, né? É. Uma coisa que eu acho que você podia fazer era viajar nos clubes de comédia do Brasil, apresentando... Você nunca pensou em fazer stand-up? Eu fiz um pouquinho no início. Cheguei fazendo comédia em pé lá, né? Com pochada e tal. Ah, foda. Foda. Foi muito legal. Só que depois eu fui fazendo Faustão no Quem Chegar Lá. E foi horrível. Fiquei muito nervoso. Daí eu nunca mais fiz. Ficou traumatizado. É, me deu uma coisa assim. Porque é um abismo, né? Se fazer stand-up, né? Assim, você se propor pra fazer rir. E se jogar ali naquele abismo sempre. Eu admiro muito a galera que faz, assim. Eu hoje em dia faço coisas. Por exemplo, eu fui chamado no Festival de Curitiba pra apresentar um festival de circo. E aí era pra eu fazer graça. Aí meio que eu falo as coisas assim, igual a gente tá falando aqui, sabe? Meio que antes de entrar eu pensava, o que que eu vou falar? E aí improvisava ali. Mas eu faria talvez de zoeira se eu tivesse, se alguém me chamasse pra eu dar uma palhinha, assim. Ah, mas eu acho que você tem total a cara de clubes de comédia, assim. E eu acho que funciona demais, cara, assim. Seus personagens, suas vozes. Tem no Rio. Tem no Rio, pra caramba. Tem no Paulinho, Rio Retro. Tem no Matheus Médio. Matheus Médio, que é maneiro pra caramba pra testar também. Teste, cinco minutos, depois dez. Eu acho que seria legal. É uma coisa que eu fiquei meio assustado, assim. Então, mas eu faço. Já fiz de brincar depois disso. Mas eu foco mais nessa coisa de personagem. Tipo, meu monólogo é tipo uma história que eu conto, que eu vou visitar a minha avó. E eu encontro as pessoas no caminho. Daí eu chego, entende? Toda uma história. Isso também eu acho que poderia rodar o Brasil. Porque você tem fãs no Brasil inteiro, você sabe. Porque a gente... Quando a gente perguntou pra galera quem a galera queria que viesse aqui, falaram muito seu nome. É mesmo? Falaram muito seu nome. Olha, isso sempre surpreende, né? Não é legal quando a pessoa se reconhece? Eu fico feliz porque, tipo, até com o seu monólogo, você pode rodar o Cozinha Comédia. É isso também. O Barbixas lá também. Barbixas de São Paulo. Tem uns lugares bem legais, o Hilarios. Lá em Curitiba, Florianópolis, tem muita casa de comédia aqui. É legal você vender até o teu próprio solo nessas paradas que é de comédia. E até o livro também, eu acho que é legal. Porque o teu show, tu vai fazendo um show e pode falar do seu livro também. Sim, você vendeu o livro também. Sim. É verdade. Tá nos planos. Foi sensacional, irmão. É que agora a gente tá voltando a viver depois, né? De ficar em casa por causa da pandemia. Então, tá tudo meio assim. Quando vai rolar. Mas é. É isso. Mas vai rolar. Então... Em breve, com certeza, Jefferson Schrader na sua TV. É, bem pertinho de você. Eu vou ser. Eu adorei a... Eu adorei a... Em breve, né? Olha aí. Pertinho da sua casa. E o tom... Sabe o que eu achei legal? É que você, cara, tem um tom muito alto, né? Esse negócio dele que ele fez, sai muito alto. Eu não consigo. Ah, de fazer... Olha aí, olha aí. É pra dentro, né? É. É. Ele voltou pra recusar. Ele terminou. É por causa dos egípcios. Olha, muitas perguntas aqui pra você. Tem pergunta da galera daqui do Porta. Que é a galera que te acompanha. Principalmente a galera do... BI, né? Que chama, sei lá. Que é a galera que viu que você fez sucesso com o conteúdo de bastidores. O Romulo perguntou. Como foi pra você esse vídeo? Que é um vídeo despretensioso. Aham. É... E que você teve uma resposta absurda do público. E que vira e mexe esse vídeo, viraliza de novo. Não, é. A dos vídeos mais comentados do meu Instagram também, assim. É... Fui pego de surpresa. Porque a gente fez o vídeo do Porta. De repente, botou no ar o... O making of. E alguém recortou um pedaço. E eu sinto, até hoje eu acho, que viralizou no WhatsApp muito. Então as pessoas não sabiam de onde era, o que que era. As pessoas reconheciam o Fábio. Nós dois estamos vestidos de mães ali, né? De mulheres. E aí... Eu comecei a receber mensagem de amigos dizendo... Recebi um vídeo que você aparece no grupo do meu trabalho. Eu recebi na minha família. Pensei... Acho que tá circulando, assim. Aí... Nossa, deu um arrotinho de reflito. E aí... O refluxo é você andar, pra você não ficar se sentindo mal. Vai, meu irmão. Pronto. Eu antes sabia ficar arrotando. Você sabe ficar fazendo? Pera. Daqui a pouco eu gumi. São dons muito importantes. E aí... É isso. Daí o Fábio postou no Instagram dele. Me marcou. Nossa, daí eu comecei a fazer comercial. Daí eu fiz o iFood. Daí eu comecei a dar entrevista. Daí eu não sabia o que dizer nas entrevistas, porque... Foi do nada. É, tipo... Desde quando você faz vozes. Por exemplo, eu pensava que... O que que eu faço que as pessoas querem saber, sabe? Foi meio assim. E aí... Mudou a minha vida. Tipo assim... Eu sou... Um meme do Brasil. Sou igual a Luísa Marilac, por exemplo. Eu devo a minha carreira algo ter rodado pelas pessoas. Igual a Luísa Marilac é muito bom. Você quer a Luísa Marilac? É a Luísa Marilac que a gente tava na pílula. A gente tava na pílula. A gente tava na pílula. Ela ficou conhecida porque ela fez esse vídeo. Doideira, né? Caraca, você é um meme brasileiro. Eu sou... É, eu devo a minha carreira um meme brasileiro. Caralho, como é ser um meme brasileiro? É, porque hoje tem muita gente tentando ser um meme brasileiro. Que o foco de vida da pessoa é ser um meme brasileiro. Exato. É, o nosso foco de vida... A nossa foca de vida é... É virar um meme. Serão várias zicas. Serão uma meme. Você... Mais uma pergunta aqui do Tim. Nosso queridíssimo Tim PRC. Que também é aqui do Porta. Que é muito seu fã. Ele quer saber onde é que você busca os vídeos dos macaquinhos. Que ele quer. Ele faz o que ele quer. As pessoas me mandam. Eu fico atento nas cores dos macacos. Pra não ser tão diferente um do outro, né? Aparecer que é sempre o mesmo. É, às vezes eu dou um truquinho ali. Pego um macaquinho maior. Uma coisinha assim. Às vezes eu acabo dublando um macho com voz de fêmea. Uma fêmea com corpo de macho. Só pra poder encaixar na história. Eu às vezes não vejo um pintinho. Uma coisinha assim, sabe? Pego um filhotinho. E depois que eu vejo um pintinho, eu fiz uma menininha. E... Tudo bem também. Então, eu sigo algumas hashtags de macaco, por exemplo. Do macaco, né? Mas isso acaba valendo pra tudo. Tem uma pasta de favoritos no meu Instagram. Que eu salvo os vídeos de macaco. Salvo alguns vídeos direto no meu celular. Então, às vezes eu abro a pasta de vídeos. E vejo os vídeos que tem ali. Que me inspiraram na hora. Às vezes é bom. Porque eu tenho inspiração de novo. Às vezes eu olho e penso. Por que eu salvei esse vídeo? Já não me vem muita coisa. Procuro, às vezes, no YouTube. Pelos nomes. E filmo a tela. As pessoas me mandam. Acho que eu já falei isso. É meio isso. E aí, de tanto eu ficar vendo isso, o Instagram me sugere também. Aquela parte de sugestões ali é cheia de bichinho. Pra mim. Aparece o bichinho pra você. É você... Na bolsa aparece bichinha. Também. É você e Luiz Anel. Exatamente. Exatamente. E Sérgio Rangel. O biólogo Sérgio Rangel. Um beijo. É verdade. Que era o biólogo da Eliana. É verdade. Que tá no Tinder, né? Tá no Tinder? Tá. Olha só. O Sérgio Rangel tá no Tinder. Procurando alguns bichinhos. O bi... Mais perguntas aqui. Um. Mauri. Nossa. Mauri Guicudo. Mauri. Mauri. É isso? Mauri. Deve ser. Alguém já te reconheceu pela voz? Uhum. Aham. Já ouvi gente dizer... Ah, eu tava na dúvida se era você e você falou. E eu vi que era você. Ou tô aqui e você tava falando e eu pensando... Quem é? Eu conheço essa voz. Isso assim. E aí as pessoas devem falar... Ah, agora faz o Bombeiro Brian também. É, 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 é. Tem de tudo. Eu não me importo dessas coisas. Mas às vezes assim, tá num lugar... Eu sempre tenho vergonha de quem não me conhece. Que é maior parte do que quem conhece, né? Então às vezes você tá junto e vem alguém e fala... Faz pra ela. Faz pra ela. Ele é muito maravilhoso, amiga. E aí eu fico muito constrangido. Porque eu não vou vender meu peixe no meio do bar pra uma pessoa que pode olhar pra mim e pensar... Que que é isso que ele tá fazendo? Ainda dá uns colastes na gente, né? Tipo... É isso. Não, acontece isso. Tá assim e alguém fala... Ui, eu te sigo no Instagram. E a pessoa que tá junto fala... Quem é esse, amiga? Nossa, isso dói. Isso dói mesmo. Ainda mais quando eles estão de colégio. Quando vem uma patotinha de colégio e só um reconhece... Isso. Aí os outros... Quem é esse merda? Esse merda. Despreza, despreza. Quem é esse gordão? Ele é o... Ele também vai que cola? E também rola quando... Deve rolar contigo... Deve rolar contigo quando a pessoa fala... Faz a voz aí pra ele. Que ele não te conhece. Aí tu faz a pessoa... Muito bom, hein? O Tocavalcânico também faz isso. E aí... Nossa, você tem... Uma comparação. O cara faz... Imito o Faustão pra ele. Eu imito o cara... E a gente é otário... Isso. E a gente é otário às vezes e não... E faz, né? Às vezes eu caio na cela da pessoa. Eu sou um otário. Por que não? Eu sou um otário o tempo inteiro. Todo mundo fala... Ia, na bota, tudo bem? Imita aí. Você me imita. E a minha imitação, por exemplo... É o Kiko, né? Eu imito o Kiko. Que é o Carlos de Lagrange quando veio ao Brasil e acha que sabe falar português. Então, tipo... Quando alguém me pede pra imitar na rua, não é tipo uma voz maneira. É tipo um... Pessoal, valeu. É aeroporto. Agora tem que só pegar o voo. Eu já aconteceu do tipo... Faz assim... Faz pra ela. Faz pra ela. Ele faz aquelas modas do programa. Como é que é o nome? Aquela do programa do... Kiko fala com assim do... Discovery. Aí eu faço e a pessoa fica assim. Aí a pessoa... Nunca vi, amiga! Aqueles programas de vestido. De vestido ideal. E eu penso, gente, a pessoa é brasileira. Tipo assim, nunca viu. Ou eu tô fazendo muito mal, né? Não tem uma referência de... Não, nunca viu nada dublado? Nada. Nada, nada. O pai e a mãe são gringos. Pergunta agora do Jonas Petinelli. Você fez um episódio do Vai Que Cola. Como foi essa experiência de gravar o Vai Que Cola? Foi muito louco, né? Porque é um formato de teatro lá, né? Com plateia, com palco. Me ajudou porque o diretor lá é o João Fonseca, que é o mesmo diretor do meu monólogo, né? Então assim... Que massa! Eu tava ali com um colo, né? Assim, de ter alguém que faz muita diferença, né? Quando o diretor é... Você tem um afeto ali, né? Principalmente o diretor, que é fechamento. E ele é gente boa pra caralho. Ele é gente boa demais. Então foi legal, mas assim, eu tava bem... Nossa, meu coração, porque eu estudei o texto, aí cheguei ali. Eles fazem sempre. Então eles passam, às vezes, por umas frases e você fica ali. Eu lembro de uma hora que ficou um silêncio. Eles não deram três, quatro frases ali. Todo mundo me olhou e eu pensei... Passaram pra mim a bola, mas não era a minha bola, sabe? Aquela coisa assim. E aí vai. Daí na edição só... Lá você grava uma vez sem plateia e depois com plateia. Foi super legal. Depois eu gostei. Nunca assisti, porque tem umas coisas que eu fico... Você não gosta de você ver? Algumas coisas, não. Muitas coisas eu não vejo. Qual a temporada que você fez? Não sei. Eu fiz... Eu fiz a saída da Véuna. Ah, entendi. E aí eu fazia o Véuno. Então foi meio quando ela saiu. Boa. Foi isso. Só fez esse? Só fez esse. Não, já fiz outras coisas no Multishow. Mas o Vai Que Cola só... Só essa vez. Ó, maneiro. O Vai Que Cola é maneiro de... Maneiro pra... Na época do Paulo, que o Paulo... Foi na época já do Paulo, né? Eu fui sem o Paulo já. Ah, sim. Você falou que foi na época já do Paulo, como se o Paulo tivesse entrado depois do Vai Que Cola. Não, não. É, parece que é muito. Ó, pergunta legal aqui. Qual seria a voz do Coxito? Se você tivesse que dar uma voz aqui pro nosso... Perfeito. E se ele tivesse uma voz que fosse um pouco de desenho? Perfeito. Ele poderia falar assim, porque ele é um cara muito legal. Você sabe que pra reconhecer uma boa coxinha, dentro do coração dela tem que ter muito catupireiro. Ah, é isso! Tá contratado! Contratado! Melhor texto até hoje bem feito. Caraca, perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. Bonitinho. Bonitinho demais. Mas a Nath que fez. Nath, nossa artesã, e mandou pra gente. Ela trabalha aqui no Porta também, na gente. Olha. Ela faz as artes dela e ela fez o coxinho. Faz na oficina de artesanato que nós temos com as mulheres aqui no Porta. Você que quer fazer coxinha de crochê, ligue pra Nath. Também tem curso de patchwork. Patchwork também e pátina em cadeiras. Você que quer botar pátina na tua cadeira, ligue pra Nath. Inclusive, ó, nós vamos fazer um teste. Porque nós estamos escolhendo a voz do cochito. E o Jefferson vai fazer um teste. Você tem que ir lá no nosso Instagram ou no nosso TikTok, né, Monk? Pra poder ver o teste do Jefferson Shredder para ser a voz do cochito. É isso aí. Eu já tô torcendo já, porque eu curti. Eu curti. É verdade. Tem muita gente boa com o problema. Falou de catupiry, me ganhou. É verdade. Senhoras e senhores, hoje foi um prazer ter recebido você aqui. Olha só. Eu comendo ainda não é um negócio. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por ter vindo, meu irmão. Que papo bom, meu irmão. Eu me agradeço. Tem vocês no meu coração. Se divertiu, meu irmão. Foi bom pra você do mesmo jeito que foi bom pra mim? Foi bom, porque eu acho que quando é bom pra um, é bom pra todo mundo. É verdade, é verdade. Cara, muito sucesso pra você na sua jornada, no seu livro que você lança esse ano. Obrigado. Pois é, no seu monólogo, na sua peça, no seu filme, no seu desenho, tudo que você for fazer. E sempre que quiser voltar... Por favor. A nossa lanchonete tá aberta. Combinado. 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 Combinado o seu livro aí, quiser que trocar mais ideia com a gente, até falar sobre o livro, as portas estão abertas, de verdade. Beleza. Galera, me sigam no Instagram, SCH Jefferson. Você deve marcar. Postem a gente junto, pode fazer posts integrados. Vamos fazer, com certeza. A gente pode usar suas contas ao mesmo tempo, né? E você vê esses vídeos de macaquinho, de girafa, de animais e de todas as dublagens que o Jefferson faz no Instagram dele. Eu recomendo, são muito legais. É verdade, é verdade. Muito engraçado. Pessoal da Chapassão, que é da minha área. Segue, depois vocês me agradecem. Senhoras e senhores, deixem seus likes, se inscrevam no canal, sigam o Jefferson Schrader em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo programa. Beijo! Jefferson Schrader! Obrigado. É uma coisa mal. Peraí, peraí, peraí. Cortou. Peraí, peraí, peraí.